fala pessoal e aí galera é meu nome é júnior é surada mais informática galera hoje eu vou explicar pra vocês aqui na verdade é uma dica né eu vou mostrar pra vocês uma dica de como criar um atalho para que você possa estar desligando o computador diretamente na tela né clicando duas vezes e também que você possa estar agendando é esse desligamento né via comando então vamos lá o atalho para que você possa criar ele é simples vem aqui com o botão direito do mouse novo atalho certo é nessa questão aqui a digite o local do item né então você pode digitar chute dao sh ut do wm né chute dao espaço agora você vai colocar símbolo de menos né s de desligar chute né espaço de novo aí você coloca menos f de faca que é forçar tá bom e aqui mais um pouco aqui na frente mais um espaço né menos eu vou colocar tempo aqui para desligar meu computador né mas na verdade aqui você pode colocar menos t 00 espaço 00 então vamos lá chute dao menos s de desligar menos f de forçar o desligamento e finalizar todas as tarefas e menos ter de tempo certo então pessoal vou fazer os vídeos em assim mais é pelo computador né porque a gente não pode nesses próximos dez dias está trabalhando né é um decreto na bahia e também na nossa cidade então a gente ficou sem conteúdo é específico lá na loja tá bom então se você clica em avançar aqui você pode estar colocando o nome desligar beleza e aí dá um ok aqui já criamos o ícone de desligar com atalho né então o ícone agora na verdade vai mudar aqui botão direito propriedades alterar tipo né vai falar que não tem tal para dar ok e daí você pode estar procurando aqui ó o padrão desligar normalmente é vermelhinho né tem vários outros ícone aí né que você quiser se você quiser tá colocando aí dá super certo mas vamos deixar isso mesmo ok pronto então isso aqui pessoal é o nosso atalho de desligar o computador então vamos conferir lá é o caminho foi isso aqui ó chute dao né ponte xe precisa na hora digital comando só mesmo é o ataque gera isso aqui né então menos s de desligar que é chute né menos f de força que é forte e ter que é o time né então coloquei que o tempo é 0 segundos 0 minutos e tal não vou clicar aqui agora porque vai desligar eu quero mostrar também pra vocês um atalho na verdade um comando né pode servir a tarde também mais um comando para que você possa estar agendando desligamento porque que isso é interessante digamos que você está baixando um torrent aqui ou talvez está baixando até umas músicas uma coisa e aí você você queira é dormir ou descansar ou ausentar né então de repente você planeja ó vou desligar meu computador daqui uma hora falta 20 minutos para que possa cumprir uma tarefa né e aí digamos que esses 20 minutos você não possa esperar eu costumo fazer muito isso então o que você faz você pode estar apertando o teclado aqui bandeirinha r né pra ir executar ou botão direito aqui no caso do windows 10 executar também é possível é pressionar a bandeirinha x e também executar né então são várias opções daí pessoal vou mostrar pra vocês como agendar esse comando de desligamento que é com aquela com aquele recurso ali do time né que é o tempo e também como você cancelar isso se caso você é achar que vai prejudicar um trabalho que você esteja fazendo e de repente vai desligar ele avisa uns minutinhos antes né então lá chute down espaço menos s aqui se você colocar menos r ele reinicia entendeu menos s espaço menos é menos f de forçar menos p que é o tempo aqui o tempo aqui o tempo em segundos então 3600 segundos né aí vai dar no caso uma hora não é isso então vamos lá daí pessoal vamos lá em uma hora veja bem então eu deixei esse comando aí ó e aí na agenda aqui embaixo certo então já ficou agendado eu vou dar um chute down aqui novamente espaço menos a que vai cancelar certo então aqui eu vou abortar missão aqui né pronto já tem saído ali o timezinho vamos tentar mais uma vez já tá aqui o comando né porque eu acabei de digitar eu vou tentar colocar aqui de 160 segundos então entra pronto aqui como o tempo foi pequeno ele mostrou aqui ó você escolheu sair se o tempo fosse maior quando tivesse próximo a dois minutos ele também apresentaria isso aqui só que aí eu vou cancelar aqui né então chute down não vou conseguir eu tenho que fechar primeiro mas ele tá agendado ainda então chute down espaço menos a né aí dá um enter e lá voltou a missão ali cancelou beleza e se for um ataque também né você pode criar aqui chute down olha lá tem AP 376 pode colocar 7200 que é duas horas né é aí você calcula o tempo né então vamos eu quero saber em três horas três vezes 60 minutos né tá 180 vezes 60 segundos em torno de 10.800 mais ou menos esse é isso mesmo então uma hora 7200 dividido por 3600 é duas horas tá certo então você pode colocar três horas três vezes 3600 né então vão dar minutos aí segundos na verdade então vamos lá então aqui eu coloquei duas horas deixa eu te dar eu posso colocar desligar duas horas muito bem então posso estar trocando também o ícone né deu um espaço aqui ó então ok beleza galera então aqui de duas horas vai desligar só que aí eu vou parar de novo por causa da questão do do vídeo que eu tô gravando não posso fazer isso né e para abordar a missão aqui pode ser para reiniciar também digamos que você querer iniciar então vai ser aquela mesma questão chute down menos r de iniciar restart menos f de forçar tá não preciso colocar f mas eu coloco mesmo para que não não aconteça de estar tentando finalizar tarefa tá né menos t de tempo é colocar os 160 segundos de novo para que ele possa mostrar até mim aí ó será encerrado em dois minutos então ele vai reiniciar por causa do r lá tá bom vamos novamente menos a cancelei e já deu para vocês entenderem né beleza pessoal aí eu peço a vocês galera para estar curtindo nosso canal compartilhando e se inscrevendo beleza um abraço a todos e valeu vou tentar fazer um vídeo aqui pelo celular agora mostrando como é que ele desliga aqui tá bom vou encerrar aqui a gravação de tela né pelo fio moro aqui e aí nós vamos fazer o processo fala pessoal bem galera em relação a talha aqui que a gente criou né eu vou mostrar para vocês que a linha de comando é a mesma tá bom então tá lá é chute dá o menos s de forçar menos é s de desligar na verdade que é chute menos f de forçar e tempo né que é 0 segundos ali tá bom então vamos ver se vai realmente ligar essa máquina que a gente tá né não deixa eu estabilizar a cama desligar criado por nós pronto viu galera que funcionou sim sim agora a gente vai desligar né a gente vai fazer algumas atualizações que é normal e depois vai estar desligando tranquilamente já pode até desligar seu monitor o carro TV por aqui tá bom só que no meu caso eu vou manter ligado aí agora acabou de desligar morrer pessoal